Bom dia pra vocês aí! Tá com preguiça? Tudo bem, tem problema? Não tem problema, pode usar o que quiser. A gente tem problema, pode usar o que quiser. E aí Joga lá atrás Cinco Muito bem Subiu de lado, olha lá na mão Solta o dedinho Trota Olha lá na mão Segura Aí desceu Balança, balança, balança Só mais um pouquinho Dois, três, quatro Seis, sete Oito, vai puxa Cortinha Puxa Puxa a perna direita Cortinha Troca de perna Muito bem Dobrou um gelinho E o outro Só dobra um pouquinho Vai Um, dois, três, quatro Seis, sete Está mais um oito Vai Um, três, quatro Parou Subiu Estica tudo Segura lá Estica bem Alonga lá atrás Só dá uma depensa E aí Estica Vai mais baixo Põe o leixo do peito O que é que ele sabe Quando eu pego a perna Estica Com o dor Puxa lá Olha pro lado De lado Trocou Oito, outro Puxa o cotovelo Inclina Pro lado Pra longa mais Olha lá pra cima Bom dia Trocou Trocou de lado Puxa Segura Olha pra cima Aí voltou Fechou Só solta um pouquinho aqui Muito bem Agora respiração Respira Um, dois, de novo E assim Um, dois, de novo Um, dois, de novo Aí voltou Um, dois, de novo Me quisera estar en ruta Porque doer Se doer Se doer Se doer Se doer Se doer Se doer Vai ropa Aí Fechou E aí E aí E aí Mãe de cima Só mais um pouco Aí, eu quero esclarecer Vai, vai, vai Mãe de cima Mãe de cima Mãe de cima Tanto mais Soca em baixo, ficou. Vai volta. Joga pro lado. Aí em cima. Viro! Viro! Vai, volta! Tá, segura, segura! Vem! Viro, vim, vem! Voltou, voltou, voltou! Troca de perna! Vai, volta! Vem, você, Sônia! Vai! Vai! Trocou de novo, velho, braço! Um! Azir o ato, fechou! Isso, abriu em curva! Isso! Troca de perna, manda o braço em cima! Voltia aí! Foi! Vai, de novo! Vai, de novo! Segurou! Só um pouquinho, só um pouquinho, voltinha! Só pra aquecer! Balança! Vamos, de novo, nesse passinho aqui! De novo, e mais! Mais uma! Colocou de perna! Aqui! Um! Só pra aquecimento mesmo, tá? De novo! Vamos, tudo com a mãozinha abriu aqui! E aí, leninha! Vai! Ó! Direito e esquerda, volta! Direito e esquerda, volta! Direito e esquerda, volta! Colocou agora! Em cima! Me seguire daí! Me seguire daí! E essa uma buoninha! Tira! Me seguire! Segurou Só uma tantinha De novo Vai e volta Cinco Mande dois pro perninho direito Jocou Vai Bem facinho, tá? De novo, puxa Puxa Mais um Continua nesse, de novo Mais um Mais um Mais um pouco, vem Puxa De novo Já segurou, ok? Pode não, vai giradinho Tudo giradinho Se estiver vendo muito o joelhinho Tudo pequenininho assim Vamos ver quem está com todo o joelhinho Dois de dois Só Ó Ó lá Ó lá Aí o que eu digo pra vocês? Joga fora as maceirinhas Se querem andar, tem que andar com o peito Tá? Segurou, ó Só para não ver o joelhinho Vem com o ropinho De levinho Faz o banheiro, né? Faz o banheiro aí Muito bem Vem de novo Em baixo Em baixo Só para não ver o joelhinho Deixa o joelhinho do braço Vai 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 Manda o braço lá em cima Ok? Pum Ó Esquerda agora Esquerda Volta Esquerda, direita, esquerda, direita Esquerda, direita Vai Volta Pum Vamos fazer coordenagem Olha o bolinho pro lado Pum Dordinho no joelho Só passa pra um lado e pro outro Se pode dar o bolinho Vem Dois e dois Com a perna direita E vai Mais um Batem De novo Só um pra trás Vem com Bracinho lá embaixo Puxa Mais um Em baixo Só mais um pouquinho Volta pro primeiro Quinto De novo Isso Vem Três Quatro Isso Dobra esse joelhinho Vai pra esquerda Vem Em cima Em baixo Em cima De novo De novo Vai Em cima Em cima Olha o pulinho Aqui Vem Só mais um pouquinho Isso Dois e dois Dois e dois Isso Vai Um pouquinho Isso Isso Vem Bando o pedinho lá atrás Aqui Fica aqui Nesse tantinho Segura Balança Assopra Respira Assopra Aí De novo Muito bem Dentro Descura Fica aqui Vai E aqui Os dois Os dois De pressa, de pressa, eu não posso parar muito De pressa, de pressa, eu não posso parar muito De pressa, de pressa, eu não posso parar muito De pressa, eu não posso parar muito De pressa, eu não posso parar muito Vai, um Força, força Puxa a barriguinha por dentro Sete aí, barulho, solta Balança Segura aqui Olha o pedrinho lá na frente Abre o soco, ó Abre, não deixa fechado não, abre Sobe o pedrinho na frente Segura aí Ai, 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 vai, foi em cima Manda Vai, vai Ela soca Vai Força Alvo Força Vai, 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 vai Resistência muscular Aí, dispação Relaxa Respira Solta, solta Solta, solta Pertinho Vira pra baixo Vira pra baixo Chega Vai, respira De novo Respira mais Mais uma Juntou Vamos pras costas, tá? Respira pra frente Puxa Um Oito 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 Vai, um Só mais oito Vai Vai Força Sete Aê, segurou Respira Assopra Respira Assopra Respira Assopra Muito bem Soca na frente Ó Soca na frente Abre o ombro Olha o dedo No braço Baixo Respira Soca Vai Força Muito bom Boa Boa Balança Balança Justiça Balança Mais um pouquinho Tá dando bater no joelho, hein? Viu aqui? Deixa o corpo assim, ó Tá? Vamos botar lá no dedo o peito Agora, vem Um Bora pro chão, força E esse corrido é postura Vai, soca lá atrás Força Parou Respira De novo E respira Mais uma respirada Segura aqui Vira a mão pra fora Vamos com o vídeo Segura forte Puxou Um Vai Vai Quando junta, puxa 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 Olha o ritmo Saca Vai Isso, vem Só mais um pouquinho Acabou, vem Fortir Puxa 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 Deu Salta Desciso Viu? Temos o processo assim, né? Vai trabalhar nela agora. Chota na frente. Vamos lá. Vamos lá. E só gruta pra fazer uma espetura. Corte no ombro. Estique esse braço até lá embaixo. Vai. Vai que o final de semana faz muita corrida. Vai. Só mais um pouco. Vai. Tá acabando. Fica bem o braço. Pico. Descansou. Relaxa lá. Descansou. Fica bem o braço. Descansou. 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 Mais um pouco Descansou, balança Bom dia Balança Mais um pouquinho Vamos preparar lá no esquerdo Vem Mais um pouco Isso Coça Coça Vai Vai Abre o braço pra fora Trouxe Traz um pouquinho Puxa 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 Música Relaxa, relaxa, respira, respira, junta os dois de novo, subiu, segura aqui embaixo, bora pro chão, ó, tá? Vamos juntar pra estirar o peso, hein? Fecha os cotovelos, agora foi. Puxa a barriguinha pra dentro, pra dentro, pra todo lado, lá em cima, força. Relaxa, 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 olha ali. Relaxa, solta, respira, alopla, respira, aposta, tapou no papo mesmo, de novo, segura aqui, ó. Puxa a barriguinha pra dentro, deixa o braço cruzado na cabeça. Puxa. Puxa. Puxa, puxa. Segura, põe a esquerda atrás agora. Vai, põe. Continua. Vai. Viu? Solta. Relaxa. Só falta mais um. Continua aqui. Viu? Viu? Um, dois, um. Joga o braço lá pra frente, ó. Bota o braço na cabeça. Viu? Viu, vai, ó. Um. Viu? 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 Solta! Viu? Viu? Balança Uma noite linda, uma noite louca e não passa a herar Dos oito lindos, color branco, algo me revela Homem que queres de mim, o mesmo que eu quero de ti O mesmo que eu quero de ti E eu que te quedes comigo em nossa vida E quatro Muito bem Soltou um pouquinho o peso Balança E quatro Respira A sobra Solta a mãozinha Falando um pouquinho A sobra A sobra A sobra A sobra Segura Agora só em cima, sabe? Parou Segura, foi E um Dois Três Vira Só E um Segura Inspira Assopra Parou Dois Um Dois Fecha em cima Três Vira Fecha em cima Vira Fecha em cima O mesmo que eu quero de ti Que queres de mim O mesmo que eu quero de ti Quero que te quede Por favor Um Vira Fecha em cima Quero que te quede Comigo o resto de minha vida Uma noite Sol Fecha em cima Vira Fecha em cima Vira Fecha em cima De novo Fecha em cima No meio Dois Um Vai Vira Vira Vamos pro chão Vai Dois Um Dois Dois Três Sete Oito Vira 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 Eu soube, respira, o peito pega, sobra, 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 mais uma. A sobra, mais um pouco, presta atenção nisso, fechou, desce aqui, sobe, solta, sobra o cheiro, dois, e um. Eu soube, solta, sobra. Tchau! Força! Força! Seu! 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 Respira! Viva o braço! Respira! Respira! Assopra! Respira! Assopra! Messa quinto aqui na bolsa, ó! Temos assim, né? Vai ter ao contrário! Vai caminhar o braço pra dentro! Dois, um... 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 Sete! Um... Deu! Para! Vai, vai, Ju! Vai! Um... Dois! Um... Um... Quatro! 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 Vou contrair a bala! Sete! E oito aí, garoto! Nossa, eu morri! Morri o portal! Claro! É! Ui! Muito bem! Respira! Só pra finalizar em cima! Segura aqui! Quero na bolinha! Vai! Vai! Quer ver? Só pra descontar, vai! Seu! Oito! Siga! Vamos! 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 Quanto, é, professor? Não dá um dos dois, até cádico! Vai! Vai! Fico! Sete aí, parou! Són! Siga, lá! Despera! Puxa pra fora Vai, um pouquinho Continua aí Deixa eu ver como é que estamos aqui Maravilhoso, vai Puxa, puxa, puxa Vai Faça força nisso Puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Balança, balança Vai Você viu como é que estamos aqui na tela? Vamos subir, você desceu um pouquinho e foi Vai Vai, vai pela terra Puxa Vamos bater Ridge Vamos bater Vamos bater ER Último para o tríceps. Abre para o lado. E vai. Oito. Mais um. Último. Cinco. Cinco. Sente. Sobre o peso. Vem debaixo o corpo aí. Estira. Sobre o peso. Vem debaixo o corpo aí. Volta. Estira de novo. Estira de novo. Estira de novo. Pega o colchão. No meio. Tira de novo. Tira de novo. Deixa o peso junto, hein. Vamos fazer peito ainda. Tá? E aí, como é que tá em casa? Tudo em ordem? Beijo, dona Ilha, obrigado. Tudo pesinhos, Cleo? Pés, pesinhos, pesinhos. Parou, pegou, abriu. Nossa, é um voce, vamos lá. Kee, kharangê. Tchau. Tchau, tchau. Música Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E o raiz é isso, uh oh uh oh andando de amar uh oh uh oh uh oh vou falar dehado 2 3 1 4 6 3 5 6 6 6 7 8 8 10 10 12 12 13 14 12 15 13 13 14 14 E o braço, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais um, dois, três, quatro Subiu a perninha, mantém o abdômen Vai, vai, vai Oito, mais um, dois, três, cinco, seis, sete, mais um pouco E um, dois, três, quatro Último, um, seis, sete, relaxou Respira Estica a perninha se der Respira Está ótimo Não, pode ficar aí Não precisa que você se limbar Respira Puxa a nuca um pouquinho aqui, ó Mantenha a perninha esticada Vem, um Parou? Aí, está ótimo Vamos dar uma longadinha leve Só para respirar, tá? É de mentirinha Só para respirar mesmo, tá? Respira fundo Deixa tudo soltinho, assim Relaxa mesmo, braço, perna Só respira Segura um pouco o ar Solta pelo nariz Segura E inspira Solta pelo nariz Com o dedão direito Tampa a narina direita Todo mundo Tampa com o dedão direito A narina direita Vai respirar só pela esquerda Quem pode, né? Quem não pode, respiração por uma Vai E solta pela narina Mais duas, vai Tudo pelo nariz Vai lá Só mais uma Fica sem ar e troca de lado Empurra a outra Vai Inspira Segura E solta E solta E solta Mais três, vai Enche bastante o pulmão De novo Segura um pouquinho E solta E solta E a última vez E solta E solta Muito bom Inspira Deixa os dois braços embaixo Inspira Vem subindo Assopra Desce Mais uma só Assopra Desce Maravilha Dobra Dobra a perninha Puxa os dois joelhos Afasta Deixa a barriga O espaço da barriga E inspira Assopra Mais uma Inspira Assopra Subiu a perna Isso Joga lá atrás Um pouquinho Atrás da cabeça As duas As duas Tá doendo O joelho Quando sobe Gelo Foi só da caminhada Rosinha É Mas já faz um mês Subiu Olha gente Falando o caso Da Rosinha Ela tá um mês Indo e voltando Pra casa Da filha dela Porém Ela não está indo De tênis Aí machuca O joelho Mesmo Tem que andar De tênis Gente Tem que andar De tênis Rasteirinha É um problema Até que chinela Havaiana É melhor Do que Rasteirinha Não tem borracha É O Havaiana Nova Que tem Esse Topzinho É melhor Alonga É aquele filhinho Se bem que mesmo Ah não O slim não serve Tem que ser Aquele Havaiana Normal Ou mais grossinho É Além de dar dor No joelho Pode dar Esporão do calcanho Pode dar Pode dar Facite Ixi Pão de coisa Eu tenho esporão De caminhada Pode Virou de ladinho Rasteirinha Só pra ficar Bonitinha Só Não faz Nadinha Respira Aquelas da Melissa É Aquelas da Melissa Tão bonitinha Mas tão maldosa Alonga Um só Primeiro Olha lá Pra cima Isso Faz não Rosinha Não faz não Não A coisa apertando Bem É bom Sim Não pode dormir Com isso Trava o lado Não dorme não Não pode dormir Nem de carcinha Tem que dormir Com tudo Sordo É sério Que eu já vi Sobre isso É mágico É Tem que dormir Sem carcinha Os homens Sem cueca É sério Não é mentira Isso é verdade Mas tem que Ventilar Aperta É Subiu Mas é Mas é Pode não Cara Agora a bonequeira Essas pessoas também não Nada que me aperte Pode ficar dormindo Sinta É Sinta Dez horas Dez horas Ou até Dez horas da noite Tirar de manhã É pra cá Eu não fui Não Quem mandou fazer isso Ó Deixa eu falar Tem uma Ai Vem subindo Tem uma questão Que coloca assim Desse jeito Tá Ele mandou colocar As dez É por Opa Opa Segura Desceu Alonga atrás Abre bem o peito Abre bem o peito Pra alongar A parte do peito Segura Tem uma explicação Pra isso Vera Quando eles pedem Pra colocar Pra usar na madrugada É pra evitar Movimento É ruim por causa disso Prende muita circulação Assopra Joga qualquer um Pro lado Fica bem a perna Aí volta Ai meus quisessem Troca de lado Ai os meus também Viu Meus dezesseis Eu gostei dos dezesseis Respirou Namastê Maravilhoso Isso é ótimo Meus dezesseis Soninhos Eu era tão quietinho O que amor Vamos dar umas estaladas Aí Vamos dar umas estaladas Um beijo Que nem vocês Daqui a pouco A gente conversa Viu Eu era tão quieto